Não pulso nem destaca, olha o brilho onde eu piso Eu me sinto iluminado, é só disso que eu preciso Bem-me que é bem tá do meu lado Quem diria esse menino dos futebol descalço naquela rua Pros palcos do mundo e sorrindo Humildade desde o berço Tenho tudo o que mereço Levantei de várias quedas Foco desde o começo Já tava escrito e eu não vi Fechei a cara e persisti Hoje é tudo no meu nome